A gente tá também o Kittim, e o Uli não quer graça. ele está descansando ele está quietinho olha o olho deitado quietinho não é o olho? vem filha está cansado de onde? aí o olho está se atento no kit olha o kit ai tomou um susto é o que isso? foi o que isso o olho? o que o oli? o que o oi fez? o osso e você foi? bora ver o que foi? bora bora ver o que foi? vim ó vem corre 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 ader Tchau, tchau.